também, como Castro também, né? Militando a favor da da corporação, da família policial militar, ele tá ajudando toda a sociedade, né? E tamo aqui pra somar o que vocês quiserem perguntar, tirar dúvidas ou o que que cês quiserem? Podem falar aqui no nada. A gente não tem Melindres, né irmão? Não tem mimimi, a gente não é no nosso tempo não é de mimimi, né não tem, não tem. Não, 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 o pessoal pode ir, pode ficar à vontade aí, pode fazer pergunta, deu, pode conversar, a gente vai, o Gambra, ele vai responder todas as perguntas aí que vieram aqui, deu, nós vamos responder, é lógico, sempre no respeito, né? Sempre respeitando o convidado. Falou bosta, vai caminhar, porque aqui a gente pergunta séria, pergunta honesta, respeitando a gente e o convidado, velho, não vai tomar bloque, beleza? Hoje aqui nos bastidores, tô com o meu amigo aqui, ó, se a Tunele veio aqui também prestigiar a gente aqui, a Amaral tá aqui tocando as câmeras e vamos que vamos. Lembrando, lembrando que você, um exemplo, aqui, né, aqui todo mundo pode falar, se você tiver alguma coisa contra o convidado, da hora, pode comentar, se você falar, ah, eu acho que não foi legal, demorou, agora se você vem falando, ah, vai tomar no cu, o cara tem que se fuder, aí é bloque. Se você dá uma crítica construtiva, falando na moral, da hora, fala, mano, não curti isso, não tá legal, demorou, agora falou de um jeito, bosta, isso daí fica pros moderadores também, tá? Não vai, não sai dando bloco em todo mundo não, mano, às vezes o cara fala uma parada que é zoando a gente aqui e a gente usa isso pra fazer uma piada na live, pra dar risada o caralho e vocês tão apagando. Já lá e já. É, então cuidado, tenta ver se é uma zoeira ou se o cara tá falando sério, se o cara tá zoando nós e falando assim, ah, o Cássio é broxa, Danilo gordão, ele não tá ofendendo, ele tá zoando e nós entra na zoeira também, daí nós não liga. Agora se o cara falar assim, mano, se Cássio só fala merda, vai tomar no cu, aí é bloque, certo? Fechou? Vambora. É isso aí, pessoal, vamos respeitar o convidado, respeitar a gente, já era, porque da outra vez aí teve um pessoal, até um cara falou comigo, me chamou no, 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 no direct, ela falou, pô, Cássio, fui fazer uma brincadeira lá, me deram bloque, pá, então a gente já tá fiscalizando isso daí, já orientando os moderadores aí, beleza? É isso aí, eu lembro, vamos iniciar aí, falando, quando que você entrou na PM? A gente sempre fala essa pergunta pro candidato. Três de março de mil novecentos e oitenta e oitenta e oitenta e cinco, cara, antigo, hein? Dois anos mais antigo do que eu. Eu tava no no pinto do meu pai ainda. Não, 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 não começa aqui esse papinho, de querer ser novinho, é sempre esse papinho. Ah, dá certo. Oitenta e cinco, meu irmão tava nascendo, meia cinco, cara. Nasci um oito, nove. Ah, não, 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 não. Rodou com o pneu murcho. Olha aí, Gabriel. Rodou sem olhos. Rodou sem olhos. Rodou sem olhos. Três anos de podcast policial e já rodei sem olhos. Imagina quem trabalhou. É. Olha, a gente gosta assim, ó, a pessoa quando entende das coisas, ó, o Caldut policy, Rambo, vítima do sistema. A gente gosta de pessoas assim, pessoas que falam as coisas e tem propriedade, não fica jogando conversa fora, né, cara? E realmente, você foi uma vítima da sociedade, do sistema, cara. Uma vítima do sistema, o sistema, ele foi cruel. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores e eu falei pro pro Gambra que aquilo ali que aconteceu ali, cara, era, porra, quanto mais a gente fazer na sua vela, cara? Era quanto mais. O azar que ele deu é que arrumaram a casa de caboclo ali e os traficantes mandou gravar que isso aí. Foi comprovado, não tô falando besteira, não. Isso daí foi comprovado depois com o depoimento dos caras que falou que foi tudo armado e, meu, e aconteceu e chegou a esse ponto aí. Então, a gente tem que que trocar ideia, a gente tem que que é colocar os pingos nos is, não é não? E aí, cara, então você entrou em 85 na PM. Isso. E aí de lá foi trampar, foi na 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 trabalha onde? Desde que eu entrei, eu fui pra terceira do sexto, que era de Adema, né? Diadema. Terceira era tudo, não tinha outro batalhão que o sexto abrangia São Caetano, São Bernardo e Diadema. Nós fomos lá pra terceira do sexto, a terra de Malboro. Ah, aí ali é, ali é onde a criança chora e a mãe não vê, né, cara? Você vira o microfone assim pra só, aí, pronto, top. E aí você foi trabalhar lá em Diadema? Isso, em Diadema. Legal, cara. E ficou quanto tempo lá? Até, até o episódio? Até o episódio, né? E trabalhava, fazia praticamente tudo, São Caetano, São Bernardo, fazia São Bernardo, fazia quando precisava, ia pra Santo André, né? Aquele tempo não tinha muito, os comandantes tinha mais elasticidade. É, tinha mais, é, vamos dizer assim. É, faltava viatura, tinha uma deficiência, tudo, então a gente fazia um, né? Um pouco de tudo no ABC todo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, ô, Vomir Cavalieri entrou na live aí, Valmizão, um abraço, cara, um abraço aí, tamo junto aí, vamos fazer um programa legal. E aí, Poco, é, você lembra do seu primeiro dia na PM, como é que foi? Ah, sim. Primeiro dia. Saia da escola, a gente já saia pista quente, né, mano? A gente já saia meio pá e vamos pra onde? Aí. Sempre trabalhou na companhia de diário, sempre no zero um, né? Sempre no zero um. Sempre zero um. Nunca fui especializada. Fui, fui de tático móvel, né? No PTM. Ah, chegou no PTM? Foi, 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 foi. Legal. Fui dois, dois, três anos de PTM, né? Aí, né? A gente foi depois do PTM, naquele tempo não desistia a companhia de PTM, ficava o bel prazer do comando do batalhão, né? Então acabava, voltava, mandava pro batalhão, mandava pra companhia, voltava pro batalhão. Pra dizer verdade, era assim, então. Chegava um comandante e gostava. É. Junta, faz o comandante. É, o comandante que foi de tático móvel, ele gostava, então ele chamava pra si. O outro quando era, quando foi aspirante, o tenente recruta, não prestou pro tático móvel, quando ele, ele chutava o tático móvel do batalhão, vai embora, vai embora. Esses caras não fazem nada, são os inúteis. Então ficava esse, né? Essa situação. É, isso daí, só veio acabar quando quando os táticos fizeram o programa de policiamento e foi a força tática. É, foi a força tática. Aí acabou. Aí não tinha como acabar e ficou uma companhia, né? Realmente, né? Com toda a sua estrutura montada. Aí acabou. né? Tá falhando aí, tá falhando aí? Ele. Não, 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 é só trocar o cabo aqui, ó. E aí? Beleza, Manoel? Beleza? Tá bom aí? Joinha? E aí você foi do PTM lá e depois voltou pra companhia? É, depois aí começou vai e volta, vai e volta, aí que fundou o batalhão, aí agora que fundou o batalhão, eu, a gente ficou no zero um, né? O tático maior ficou desativado um tempo, né? Até formal, batalhão, isso aí, eu falei, vamos ficar no zero um mesmo aqui. É melhor. Aqui é a escola de polícia. Clínico geral, né? É o clínico geral. Eu sempre disse que o zero um, o, o, é o clínico geral da PM, cara. Ali você aprende muita coisa. Eu fui, eu até, eu até conto sempre que eu tava na ROCAM e aí uma vez nós tava patrulhando, entramos numa favela lá e uma senhora deu uma mãozinha, falou, pô, minha minha mãe faleceu aqui dormindo, né? Aí eu falei, pô, vamos lá, entramos, né? Constatei o óbito e aí falei pro parceiro, falou, ó, constatei o óbito, vamos, vamos dar ciência lá pro delegado, né? Vamos dar ciência pro delegado e vamos tocar, né? Aí ele falou assim, ué, vamos chamar a viatura aí, chefe. Falei, não, vou chamar a viatura pra quê, pô? O cara tá com o carro aqui, nós vamos acompanhar a gente, as motos, tem a delegacia, a gente dá ciência pro delegado e já era, a família fica tomando, caramba, só sabe fazer isso daí? Eu falei, ô, fio, eu fui do zero um, né, meu? Zero um, você aprende tudo, cara. Zero um é o que você falou, é uma faculdade de polícia, cara. Por isso que eu respeito o zero um, cara. Então, é que isso que agora a PM, eu acho